Finalizada em 1498, a última ceia de Leonardo da Vinci é até hoje considerada uma das obras mais intrigantes e misteriosas já produzidas na história das artes. A pintura mostra a última reunião de Jesus Cristo com seus 12 apóstolos em uma ceia. A cena retrata o exato momento da reação dos apóstolos depois que Jesus diz que um deles o trairá. Ainda naquela época, não foi só a natureza religiosa que a tornou famosa. A maneira com que Da Vinci dominou a perspectiva, o movimento e a emoção humana, os detalhes dos objetos, enfim, toda a perfeição da obra deixou os contemporâneos do artista de boca aberta. Porém, somente séculos depois é que surgiram as teorias conspiratórias acerca da pintura. Aliás, entre todas, esta é a obra que mais levantou teorias instigantes ao longo dos anos. O próprio Leonardo da Vinci possui mais segredos em suas artes do que qualquer outro artista da Alta Renascença. Alguns estudiosos acreditam que a última ceia contém uma mensagem codificada explicando o paradeiro do misterioso Santo Graal. Para aqueles que leram ou assistiram a obra O Código da Vinci, de Dan Brown, o Santo Graal, na verdade, não se tratava de um cálice. Na história, o autor sugere que a palavra seja, na verdade, Sangral, um acrônimo para Sangue Real, fazendo referência à linhagem secreta de Jesus e Maria Madalena. O Sangue Real era protegido por cavaleiros templários, conhecidos como O Priorado de Sião. Ainda de acordo com a história de Dan Brown. Por falar nisso, em 2012, uma historiadora de Harvard, Karen King, descobriu um papiro com inscrições que supostamente indicam que Jesus teria uma esposa. O fragmento foi escrito em cópita, um idioma do Egito antigo, há 1.200 anos. Levado a especialistas do extinto idioma, eles conseguiram traduzir algumas passagens. Dentre elas, havia escrito, Maria é merecedora disso. Jesus disse a eles, Minha esposa. E ela será a minha discípula. A descoberta de Karen, no entanto, levantou desconfianças por parte da comunidade científica, já que ela teria conseguido o papiro com uma fonte anônima, tornando a origem do material bastante questionável. Realmente, a pessoa que se encontra imediatamente do lado direito de Jesus na última ceia é uma das que mais provocam discórdias. Muitos estudiosos, simpatizantes e teóricos da conspiração, dizem que se trata de uma figura feminina e que, de acordo com alguns escritos apócrifos, poderia ser Maria Madalena. Só que, de acordo com a Bíblia Sagrada, trata-se do apóstolo João. Mas, por que Davide pintou João com traços femininos? Segundo a igreja, João era um apóstolo puro e, na Renascença, a pureza era representada pela figura com traços femininos. Será que isso justifica? Para muita gente, não. Autores diversos, inclusive, tomaram essa suposição e colaboraram para difundi-la. No livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, os autores trabalham com a hipótese da prostituta que foi resgatada por Jesus e que acabou se tornando sua amante. Os dois teriam se casado e, quando ele foi crucificado, Madalena esperava um filho. Então, ela teria fugido para a França, onde deu à luz. Os descendentes dessa linhagem seriam os membros da dinastia Merovínxia, que governou os francos de 478 a 751. Muitos artistas renascentistas tinham o costume de fazer os traços de si mesmos em algumas pinturas. Com Da Vinci, isso pode não ter sido diferente, uma vez que há quem defenda que Judas Tadeu, o segundo da direita para a esquerda, conversando com Simão, seja um autorretrato do artista. Até hoje, não houve quem contestasse, pois o próprio Da Vinci possuía barbas e cabelos longos. Tal como se vê na pintura. Há detalhes na pintura que ninguém soube explicar o real motivo. Por exemplo, por que Da Vinci não incluiu o cálice sagrado e um cordeiro na cena? Uma vez que, de acordo com a história, o objeto e o animal eram presenças comuns naqueles tipos de reuniões. Bom, há alguns teóricos que dizem que Da Vinci simplesmente ignorou o símbolo da aliança entre Deus e os homens, deliberadamente, ao não pintar o cálice sagrado. A adaga na mão de Pedro, que conversa com a suposta Maria Madalena ou o suposto João, também tem um significado, segundo alguns especialistas. Segundo o pesquisador espanhol Javier Sierra, a mensagem da pintura é mais política do que religiosa. De acordo com ele, o duque de Milão, que foi quem solicitou a Da Vinci que pintasse o afresco, estava em pé de guerra com o papa Alexandre VI. Então, pediu ao artista que agredisse simbolicamente a figura do papa e da igreja. Como resultado, ao invés de representar a consagração da Eucaristia, Da Vinci escolheu pintar o momento em que Cristo anuncia que será traído. No afresco, Pedro, que foi o fundador da igreja cristã em Roma, estaria representando o papa e a adaga em sua mão seria o símbolo da traição a Cristo. Outra teoria sugere que Pedro estaria ameaçando Maria Madalena com esta adaga e o motivo seria os ciúmes que ele sentia, assim como os outros, da discípula por ser a predileta de Jesus. Quanto aos simbolismos e as mensagens ocultas na pintura de Da Vinci, elas também não são poucas, a começar pela constância do número 3. Para a igreja católica, esse número representa a Santíssima Trindade. Na obra, há três janelas. Os apóstolos estão divididos em grupos de três. E Jesus tem uma forma triangular. Já alguns astrólogos dizem que a pintura representa o sistema solar e o zodíaco. Cada personagem reflete a característica dos 12 signos. Por exemplo, Cristo seria o Sol iluminando a cena com sua luz divina e Judas, o escorpião, na posição de Marte, um sinal de morte. Sabrina Sforza Galicia, pesquisadora do Vaticano, traduziu sinais matemáticos e astrológicos da pintura como sendo uma mensagem de Leonardo da Vinci sobre o fim do mundo. Ela alega que a última ceia prevê um dilúvio apocalíptico que varrerá a Terra de 21 de março a 1º de novembro de 4006. Leonardo da Vinci foi uma das figuras mais importantes do seu tempo e que conseguiu se manter assim pelos séculos futuros. Até os dias de hoje, é considerado um dos homens mais completos e inteligentes de todos os tempos. Da Vinci, mais frequentemente, foi descrito como o arquétipo do homem renascentista, alguém cuja curiosidade insaciável era igualada apenas pela sua capacidade de invenção. Como disse a historiadora de arte Ellen Gardner, sua mente e personalidade parecem sobre-humanos para nós e o homem em si nos parece misterioso e distante.